Música Manaus vai ter a segunda virada cultural e olha, hoje já tem o esquenta da festa, Larissa Neves. Olá Mariana, nós estamos aqui na avenida Epaminondas, em frente à antiga Praça da Saudade, agora a praça 5 de setembro, onde está sendo realizado o esquenta da virada cultural. A festa de hoje vai ser animada, vai ficar por conta das atrações aqui da terra, a Nicolás Júnior, a cantora Kathleen Nascimento, da banda Oficial 80 e também do cantor da atração nacional, Cláudio Zoli. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem por aqui, venham participar dessa festa e por isso a avenida Epaminondas, aqui no centro da cidade, está interditada. Então o motorista que vier para cá deve tomar cuidado, mas agentes de trânsito estão trabalhando para toda a segurança desse evento, que tudo dê certo. A festa vai se estender aí pela madrugada e por isso as frotas de ônibus que vêm aqui, circulam pelo centro da cidade, vão fazer frotas extras depois da meia-noite. Larissa Neves para o Jornal em Tempo. E na manhã deste sábado, a Arena da Amazônia voltou a ser aberta para visitação. Entre as novidades apresentadas está a produção das peças que vão formar a arquibancada. Pose para foto. Se para a população em geral já é interessante acompanhar a construção da Arena da Amazônia, imagine para esses estudantes de engenharia civil. Pena que nós ainda estamos no primeiro período, aí não temos muita base e não podemos participar também. Ao todo, mais de 500 pessoas visitaram a obra na manhã deste sábado. Todos tiveram chance de tirar dúvidas sobre o andamento dos trabalhos. Quem esteve no local no mês de abril, quando a obra foi aberta ao público pela última vez, notou diferença. 100% das fundações da parte leste do estádio já foram concluídas. A estrutura vai servir de base para o anel inferior da arquibancada. Os pré-moldados que vão formar a arquibancada já começaram a ser produzidos. Aqui existem 140 das 2.476 peças que vão ser utilizadas em todo o estádio. Cada uma pesa cerca de 3 toneladas. A instalação delas depende da chegada de dois guindastes que devem vir de Minas Gerais. Essas gruas vão ajudar não só na movimentação dos materiais que serão instalados, mas também já atuar na preparação do piso superior, da nossa arquibancada superior. A previsão é que os equipamentos cheguem à capital em julho, quando as arquibancadas começam a ser montadas. De acordo com a Secretaria de Esporte do Estado, o cronograma da obra está adiantado. A entrega deve acontecer na primeira semana de 2013. A arena deve custar 500 milhões de reais. É, e até amanhã a cidade de Presidente Figueiredo recebe centenas de visitantes. É a festa do Cupuaçu, mas as autoridades estão preocupadas com a exploração sexual durante o evento. Essas meninas foram impedidas de seguir viagem para Presidente Figueiredo. O motivo? Estavam sem documentos, sem autorização dos pais e acompanhadas de pessoas desconhecidas. A mais velha delas, uma garota de 17 anos, conta que mora sozinha. Quando questionada se iria para a festa do Cupuaçu, ela negou. Não ia para a festa não, ia só voltar mesmo para a minha casa. Os menores de idade recolhidos passam por uma triagem enquanto a Semazde entra em contato com os responsáveis. Caso isso não aconteça, essas crianças, esse adolescente é encaminhada para o Serviço de Acolhimento Institucional, que é o SAI, né? E lá é feito toda uma triagem, um acompanhamento com assistentes sociais e psicólogos. Caso esse pai não compareça no local, aí é feito todo um trâmite de encaminhamento ao Juizado da Infância e da Juventude. Quem passou pela barreira com menores de idade dentro dos veículos, precisou obedecer o procedimento do Conselho Tutelar. Em alguns casos, é a própria criança quem responde as perguntas. Nós precisamos identificar se aquela criança realmente é filha do cidadão ou da senhora que está dizendo que é mãe. Então nós precisamos exatamente de documentos, precisamos que os pais que venham e passem aqui na barreira tenham o costume de passar com a documentação dos filhos e estão se dirigindo para outro município. Há uma necessidade sim de documentação das crianças e dos que os adolescentes que estão viajando também, que estejam devidamente identificados. O Conselho Tutelar de Manaus enviou reforços ao município de Presidente Figueiredo para atuar durante este fim de semana em que é realizada a Festa do Cupuaçu. Aqui na capital, a campanha continua neste sábado até às 11 horas da noite e ainda no domingo até o meio-dia. Você gosta de esporte e aventura? Então agora é hora de rali. Hoje em Manaus foi realizada a primeira prova de obstáculos off-road contra o relógio. E a turma do Manaus 4x4 mais uma vez se superou. Paredes de terra gigantescas e a trilha está logo ali, em meio aos paredões. O lugar escolhido pelos jipeiros do Manaus 4x4 fica na zona norte da capital e foi batizado por eles como Canyon. Pelo visual, já dá para perceber o motivo. Local perfeito para aventurar. A competição foi criada para superar obstáculos no mais curto espaço de tempo. E os jipeiros literalmente correm contra o relógio. Aí, a adrenalina vai a mil por hora. São três passagens aqui, vocês vão ver na câmera do Canyon, e cada uma delas tem um tempo para se percorrer. E tem uns obstáculos para passar por esses obstáculos, né? E a gente vai ver como é que fica. No caso, essa brincadeira eu acho que vai ser legal. Será? Eu acho que sim, com certeza. E haja aventura! Aqui, em meio a esses paredões, todo o cuidado é pouco. Aqui, a área sofre constantes desmoronamentos, além de erosões. E há um afunilamento durante toda a trilha. Sem contar os atoleiros. Esse aqui, por exemplo, tem quase um metro de profundidade. A polar é apenas um dos obstáculos a serem vencidos. E na hora de subir esta parede de barro, o jipe chega a voar na trilha. A linha é muito estreita. Normalmente, a lateral do carro vai encostar. Então, acho que o grande obstáculo que a gente tem, a preocupação, é de não deixar encostar muito a lateral do carro, que isso vai dificultar a passagem. Mas desistir é palavra que não existe por aqui. E sabe quais são os ingredientes para uma trilha perfeita? Bom, se não tiver atoleiro, não adianta nada a gente entrar, né? O nosso lema são vários. Entre um deles é quanto pior, melhor. Então, se tiver pior, a gente está entrando. Este é um esporte que cada vez mais ganha adeptos em Manaus por aliar técnica à aventura e que aventura. Daqui a pouco, pequenos empresários só têm até segunda-feira para fazer a declaração anual de gastos. E ainda, como vai ser o novo agora, que retorna ao ar segunda-feira, aqui na TV em Tempo. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.